Oi, galera do Goiastex, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa, professor Ibaí. E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, olha só, já estamos pensando nas nossas possíveis férias, olha que delícia, estamos bem próximos. Professores mediadores, professoras mediadoras, os nossos cumprimentos e obrigado por essa jornada intensiva de um ano de muito trabalho e a gente já vai entrando nesse clima de despedida, brevemente nós estaremos aí em férias. Mas não terminou ainda, meus lindos e lindas, hoje nós temos atividades, claro, por que não? Estudantes de língua portuguesa precisam ler. Vamos falar sobre o conto? De olho aqui na tela, nós vamos trabalhar os contos, não vou nem falar da habilidade, mas vou cumprimentá-los e dizer a nossa máxima para esse mês de dezembro. Seja feliz sempre, não importa quais sejam as circunstâncias, esteja sempre cultivando a harmonia, a paz e uma tranquilidade interior. Ser feliz somos nós que, de uma certa forma, vamos construindo na nossa trajetória. Então, preste atenção nos momentos simples, porém significativos na sua vida. E é isso que vai, de fato, transformando o nosso cotidiano em uma vida feliz. Vamos a mais um? Aí tem o outro aqui, olha só. Tenha fé constantemente. Acreditar sempre, né? É importante que você acredite no seu potencial, na sua força. É importante que você acredite nas pessoas que estão à sua volta e que te incentivam, de modo especial, a sua família. E aí, como tem sido o seu relacionamento com a sua família? Então, é importante também agradecer. Então, agradeça todas as situações. Nós precisamos, de fato, sermos gratos. Então, esta aula aqui, olha só, hoje gravada, né? Para os três períodos. Então, bom dia para você que é de bom dia. Boa tarde para você do turno vespertino, que é de boa tarde. E para você que é de boa noite, boa noite para a galera do vespertino. Então, é sempre um prazer estar trabalhando com vocês. Nós sabemos também da luta de vocês, né? Então, ser estudante também exige perseverança, exige coragem e entusiasmo, não é isso? Bom, olha só. Quando nós falamos em conto, todos vocês, com certeza, já leram algum conto na vida, né? Ou ouviram, né? Um caos, né? Normalmente, os nossos avós gostavam de contar aqueles casos, né? Situações bem interessantes, intrigantes, ora até traziam situações de mistério e terror. O conto nada mais é do que isso. Contar-se uma história, né? Mas para isso, tem que ter um motivo, precisa ter uma tensão, um clímax, né? Para que essa história fique, de fato, interessante. Por acaso, você já contou alguma história de pescador? Diz que as histórias de pescador são as melhores, porém, com algumas pitadas de mentira, né? Não sei se é verdade. Bom, olha só. O conto, nós vamos entender que ele apresenta um enredo. O que é um enredo? O enredo é a história em si que será contada. Um outro aspecto é que, num conto, nós teremos personagens e esse conto, ele se situa num tempo e quando nós falamos tempo, é quando, né? Quando ocorreu essa história. Quando? E o espaço onde aconteceu esta história, onde ocorreu. Então, são situações que nós precisamos perceber quando se trata do conto. Então, eu começo a fazer uma leitura, né? De um conto. Inicialmente, eu vou perceber quais são as personagens, vou perceber onde acontece esse fato e quando acontece. Não é muito diferente de um filme ou de uma série que, porventura, você assista. Nós vamos identificar os personagens, o local, o tempo em que acontece esse enredo, o desenvolvimento dessa história. Então, semelhante a um filme que você assiste, o conto tem essa estrutura. Então, começa, às vezes, um pouco frio, né? A introdução, depois nós temos um desenvolvimento e aí temos um conflito. É esse conflito que é o gerador do enredo que torna esta história interessante. E aí, quando tudo está, de fato, né? Pegando fogo em que a história está bem complicada, né? Uma tensão imensa, é o clímax dessa história. Então, é quando nós, supostamente, estamos assistindo um filme e aí você vê o personagem principal, o protagonista sendo perseguido, ameaçado e até nós, que somos espectadores, ficamos tenso com a situação, esperando que o herói ou a heroína saia daquela situação embaraçosa. Então, é a parte mais tensa. E não é diferente também em relação ao quê? Aos contos. Os contos também têm essa estrutura. A introdução, um desenvolvimento e aí tem um conflito gerador desse enredo. O clímax, a parte mais tensa, né? Mais empolgante, mais temerosa, né? Que a gente não sabe o que pode acontecer ou não com o protagonista. E aí, finalmente, o desfecho, né? É importante lembrar que os contos nós teremos, muitas vezes, um protagonista. Quem é, professor, o protagonista? É o personagem principal da história. E aí temos o antagonista, aquele que vai gerar o conflito, que vai perseguir, né? O nosso herói ou a nossa heroína. Lembra lá dos contos infantis? Então, tem uma princesa, ela é a protagonista. Mas, normalmente, a madrasta má, a rainha má, é quem vai perseguir durante toda a história. Portanto, esta rainha má é a antagonista do conto. É claro que nós temos também alguns personagens secundários, né? O conto é um gênero narrativo, é uma tipologia de texto, narrar, contar uma história, caracterizado por ser curto e breve. Então, diferentemente de um romance em que a história, ela é mais complexa, ela é longa e pode apresentar vários conflitos. No conto, não. O conto é uma narrativa breve e há apenas um conflito. Então, sobre isso aqui eu já falei, olha só, tem uma introdução, nós temos o desenvolvimento, o clímax, né? Que é a parte mais tensa, né? Do conto, né? Onde nós vamos ver o ápice e, possivelmente, vem a conclusão, onde tudo se acomoda novamente, né? Então, o tipo de conto, ele é definido pelo seu enredo. Os contos são narrativas curtas que possuem diversas modalidades que variam conforme os seus enredos. Então, depende da proposta, da intenção do autor, para que você possa entender se é um conto de romance, se tem ação, ser um conto de mistério, de terror, enfim. Nós podemos imaginar as mais diversas situações possíveis a partir da criação de um autor. Por isso é importante a curiosidade em buscarmos essas leituras. Olha, sim, aqui eu trouxe, só para frisar, algo que nós já falamos, mas que é importante vocês estarem atentos, né? É uma narrativa curta, tem um único conflito, poucos personagens, tempo e espaço são reduzidos e apenas um clímax, porque o conto, ele é uma narrativa breve. Então, com isso, esse conto, né? Ele é caracterizado por uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, né? Então, nós vamos também perceber que o conto possui elementos e estruturas bem marcadas. Então, são evidências de como nós vamos tratar esse conto e entender como que ele se estrutura, quais são os seus elementos. E aí nós vamos falar sobre as personagens, que eu já citei anteriormente, um protagonista e um antagonista. Só eles, professor? Negativo. Nós podemos ter nessa história também personagens secundárias. Aí nós temos um narrador. Mas, quem é o narrador? O narrador é aquele que conta a história. E essa história pode ocorrer em primeira pessoa. Quando eu digo que o narrador está em primeira pessoa, esse personagem, né? Esse narrador personagem, ele conta a sua própria história em primeira pessoa. Então, nós vamos ver ele falando eu, encontraram-me sempre na primeira pessoa. Porém, quando nós falamos em narrador, o narrador em terceira pessoa é o narrador observador. Então, ele observa a história do João, da Maria e ele a conta. Então, é ele ou ela. Sempre ele vai se referir na terceira pessoa, porque ele observa e conta os fatos em relação à vida desses personagens, seja a Maria ou seja o João. É um exemplo. E aí depois nós temos um narrador chamado de onisciente, né? E quem que é o narrador onisciente? Aquele que não participa da narrativa, porém ele sabe tudo. Até os aspectos emocionais, psicológicos, ou seja, ele conhece os personagens na íntegra. Olha só, que interessante. Então, são esses três tipos de narrador que nós vamos perceber na nossa narrativa, ok? Essas outras questões, eu já disse, né? Os elementos da narrativa. Tempo, espaço e enredo. O enredo em si é a própria história que está sendo contada, né? Quais fatos estão sendo contados a respeito de determinados personagens. E aí nós precisamos situar o espaço e o tempo, quer ver? De olho ali na lousa. Nós temos aqui, olha só, o espaço e o tempo. Então, onde que ocorreu essa narrativa? Foi em um castelo? Foi em uma chácara, em uma fazenda? Foi na cidade? Foi no quarto de um hotel? Foi em um hospital? Então, o espaço é o local. Onde ocorre, né? E o tempo é quando? Muitas vezes, em relação ao tempo, não será possivelmente você detalhar, né? Se foi no dia 4 de dezembro do ano de 2023. Às vezes, nós vamos ter apenas evidências. O texto pode nos apresentar, por exemplo, era a Missa do Galo. E aí a gente precisa associar. Quando que acontece a Missa do Galo, né? Em que época? A Missa do Galo, ela está muito relacionada a uma missa bem próxima da meia-noite, que antecede ao Natal. Então, pode ser que haja apenas evidências, né? Que a mensagem não esteja totalmente explícita, uma data. Mas será possível nós identificarmos esse tempo. E aí nós temos o conflito, né? E a estrutura do conto, nós já falamos. Introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Beleza? Bom, olha só. Hoje eu preparei algo especial. É o recadinho do coração. Fazia tempo que a gente não passava aqui, né? Mas, de modo especial, agradecendo a todos os professores, a todas as escolas que engajaram e fizeram com muita precisão, com muito zelo e carinho, a proposta do projeto de fotografia. Então, eu estive aqui divulgando a vocês. Vocês são os meus afilhados do projeto, vocês da primeira série. Então, eu falei muitas vezes e a gente pôde perceber o quanto que vocês, de fato, se empenharam. Então, hoje, a partir de agora, até o momento das atividades que vocês terão que fazer hoje, nós vamos mandar um recadinho do coração que vai para a Escola Estadual de Olino Rodrigues da Luz, a Crédia Anápolis. Evelyn Beatriz é a mediadora lá da primeira série. E aí nós temos alguns trabalhos aqui, não só de fotografia, né? Eu coloquei outros que me mandaram. E acaba que a nossa correria, às vezes, nem respondia a alguns, né? O aluno Luiz Ricardo, tratando da realidade do feminicídio a partir do conteúdo do realismo. A Samara, trazendo aí uma música para nós. O Arthur, a música Ilusão, são estudantes lá da Escola Estadual de Olino Rodrigues. Então, beijo no coração a vocês, Evelyn e Beatriz, muito obrigado. Aqui continuamos com o Gabriel, que trouxe a música Mundo Velho, tratando a mudança do tratamento dos filhos com os pais. Olha só que temática interessante, né? A Yasmin, que trouxe uma canção infantil, tratando sobre a desigualdade social. E nós estávamos, nesse período, falando sobre o realismo. O Pedro, né? Vida louca dos racionais. Aí sim, hein? Então, vamos lá? Aqui também nós temos a apresentação do colégio, trouxe o seminário sobre o realismo. Colégio Estadual, doutor Onério Pereira, extensão Lino Gedeão, da primeira série. Crede Quirinópolis. Então, beijo no coração dessa turma. Atenção mediadora Adriane Prado. Muito obrigado aí pelo trabalho de excelência, o zelo que vocês têm aí, de dar continuidade, né? Estendendo as nossas propostas. Ao Colégio Estadual Calunga, né? A extensão vereador Anedino, né? Também, trazendo aí as características do realismo, os seminários. Aqui nós temos a Gislene Alves, que trouxe a apresentação do trabalho dessa moçada lá do colégio, da escola. Professor Alfredo Nasser, aqui de Anicuns, bem próximo, né? A capital, na Crede Trindade, seminário sobre o realismo. Muito obrigado. Essa moçada aqui, olha só, quem nos apresentou foi a Rosilda Dias, do Santos. Acredito que seja lá da Lua Nova, né? Olha aqui, Colégio Estadual Ilídio de Souza, primeira série da Crede Lusiana, Terezinha Gislene. Obrigado aí pela participação, por trazer a proposta do trabalho. Olha só, que capricho, que riqueza. Muito obrigado, meninos e meninas também, por esse trabalho. Temos também o seminário, olha só, desses abençoados. apresentado aí pela Lara Caroline, lá do Colégio Estadual Rafael Nascimento, a extensão de Bom Jardim, ok? Obrigado aí, a moçada de Bom Jardim, obrigado pela participação. A Divânia, né? Ela trouxe para nós parte do projeto de fotografias, né? E ela disse, olha, aguardando aparecer a foto aí em uma das aulas. Então, está aí, vocês do Colégio Estadual Calunga 2, extensão Areia, aluna Islane, a mediadora de Ivânia. Muito obrigado, beijo no coração, obrigado por participar. Rosilda Dias dos Santos, olha só, lá da turma de Lua Nova, Crede Jussar, os nossos mapas mentais, obrigado. Luciana do Carmo Paulino, do Colégio de Aragarças, professora mediadora, Luciana Paulino. Então, para vocês aí, do Seja de Aragarças, beijo no coração, obrigado aí pelo mapa mental. Também, Maria Eduarda, que trouxe para nós um seminário aí, um mapa mental, da Escola Estadual Dom Emanuel, a professora, mediadora, Fabiana Graciani, lá da Crede Silvânia. Então, o nosso alô, o nosso abraço fraterno a todos vocês. Também, a Rosa Maria, né? Diniz trouxe para nós, mapas mentais, Escola Estadual Diolino Rodrigues da Luz, aqui próximo à capital, a Crede Anápolis. Mediadora Evelyn Beatriz. Obrigado aí, as alunas Samara e Yasmin, que trouxeram essa apresentação. Vamos às fotografias? Olha só que riqueza dos detalhes, a moçada trabalhando aí. Colégio Senador, Horizona da Crede Pires do Rio, Ivana da Silva. Obrigado aí pela participação. Parabéns a vocês que, de fato, abraçaram essa proposta, né? Olha só, Colégio Professor Alfredo Nasser, de Anicuns Cré Trindade. Também com o projeto Gislene Alves. Muito obrigado aí. Beijo no coração dessa moçada linda que participou conosco. Temos aqui a Rosilda Dia dos Santos, Lua Nova Cré de Jussara, né? Olha o Kaique Gonçalves aqui, o Monteiro. Nós temos aqui o Cotidiano Urbano, apresentado pela Samara. Temos aqui um Cotidiano Urbano, apresentado pelo Davi Gabriel Azevedo. E aqui, essa aqui, a Geovana Souza, também um aspecto urbano. Obrigado pela participação. Nós temos aqui o Colégio Estadual Francisco Modesto da Silva, extensão de Ponte Alta, Cré Jussara. Então, um beijo lá para a moçada de Jussara, né? Que trabalham lá na Cré, na Coordenação Regional, né? Que eu também já tive a oportunidade de trabalhar lá. Nosso forte abraço, um beijo no coração, né? E obrigado a essa moçada linda que fez esse trabalho aí de excelência. Aqui nós temos, olha só, Tomás Adorno apresenta, projeto de fotografia extensão Muquem. A mediadora, Maria Aparecida. Então, obrigado aí. Eram muitas as fotos, eu fiz só alguns recortes, né? Olha só, aqui a parte cultural, a congada Santa Efigênia. Nossos agradecimentos aos professores Gustavo Henrique e Ivair Alves. Beijo no coração, muito obrigado. Vocês são incríveis, uau, 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 olha só que beleza. Vocês aí que estão executando o trabalho, vocês é quem são incríveis, né? Parabéns aos estudantes, vocês foram brilhantes. Concordo em gênero, grau e número. Obrigado aí a todos vocês por essa participação. Temos a Débora, lá do Colégio Estadual José Dutra de Oliveira, a Cré de Mineiros, que apresentou aí, olha só, um recorte, né? Parte do trabalho realizado sobre a fotografia. Beijo no coração ao Colégio José Dutra de Oliveira, a todos os lindos e lindas que abraçaram essa causa. Aqui nós temos um vídeo, atenção, as meninas aí do estúdio, é um vídeo, é Marlos Garcia do Colégio Estadual Major Getulino Arteaga. Olha só, nossa Claudinápolis, aos olhos dos alunos da primeira série do Goiás Tech do Colégio Estadual Major Getulino de Arteaga. Então, solta o som, vamos soltar o vídeo aqui para a gente ver o trabalho e a produção deles. Por um instante minha vida se fez mais bonita quando você chegou. Lá onde as estrelas dormem, a gente tem sorte de encontrar amor. Ficou lindo, obrigado aí a galera de Claudinápolis, né? Já vi ali, a tia Joana, já parei lá, né? Comi aquele lanche gostoso. Vamos a mais um? É o projeto desse aqui, tem um delay, vamos começar já. É de fotografia, Colégio Estadual Calunga, lá do Extensão Vereador Anedino. Professora e mediadora, Gabi Dias, os alunos, Del Mário, Kayane, Luciane, Thaísa Soares. Professora e mediadora, Gabi Dias, os alunos, Del Mário, Kayane, o Alexandre, o Alexandre, a Câmara, a Câmara, o Alexandre, a Câmara, o Alexandre, a Câmara e a Câmara. Bom, então, essa é a apresentação. Muito obrigado aí à extensão Calunga. E eu trouxe um pouco do nosso cotidiano, olha só. A gente já em clima de Natal, o professor Bruno, o Alejandro, a Luara e eu. Olha só, o bom velhinho aqui. Estávamos ali, claro, pedindo o nosso presente. Esta aqui, olha só, é parte da equipe aqui do Goiás Tec, a equipe técnica, professores, que estavam comemorando o aniversário desse lindão aqui. A gente chama assim porque o nome dele é Lidomar. E do outro gatão aqui vai ir, claro, né? Então é a equipe aí. E aí, com estas fotografias do nosso cotidiano, eu só agradeço a cada um de vocês pelo projeto de fotografias. Obrigado, muito obrigado. E que lindo foi o engajamento, a participação, o quanto vocês abraçaram a proposta. E é isso que é importante, né? Então, meus lindos e lindas, beijo no coração. Foi muito bom perceber essas imagens e divulgar o trabalho de vocês, ok? Vamos trabalhar um pouquinho? Eu já falei demais, apresentei e abracei, mandei beijo para vocês pelo brilhante trabalho, né? Então, nós temos agora uma atividade. E essa atividade, na verdade, é para uma roda de leitura na próxima aula, tá? Então, eu quero que hoje vocês só façam a leitura, né? A leitura do conto Feliz Aniversário da Clarice Lispector. Na primeira proposta, professores, eu tinha pedido a inchada do Bernardo Ellis. Aí, por motivos técnicos, vai. Então, é este conto aqui, tá? Feliz Aniversário da Clarice Lispector, que vai como um anexo. E agora, galerinha, mergulhar nessa leitura. E tudo que nós falamos sobre o conto, observe cada detalhe, tá? Não vou pedir para vocês fazerem uma análise, mas amanhã nós vamos comentar sobre essa leitura. Agora é com vocês. Obrigado, professores mediadores, agora o tempo para mediação. E eu já estou indo. Forte abraço, bom trabalho, beijo no coração e partiu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma